DJ Wizard, o bruxão das americanas Se quiser tocar tosse, não quiser tocar chute Ele pensou e não sou mais ouro, caralho, esquina da p... Vem com DJ N.P.Size, que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizard, que ele é mó piranhão Ele te mata, soca, soca, sem nem ter preocupação Ele te mata, soca, 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 sem nem ter preocupação Ele te mata, soca, 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 sem nem ter preocupação E por do bailão, você vai ir pra me entender Soca, 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 na p... Soca, 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 so Não te preocupa se ele te mata, saca, 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 saca soca, saca-tunha, se não te preocupa Olá, se você quiser, não dá gosto, não quiser toda opdatão Não é pro ságio, assim vai, se não ficar em nada Ele te mata saca saca sem nem ter preocupação E pôs do bailão, você vai ir pra me entender Soca, 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 não é possível Soca, 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 socaa soca, 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 soca Soca, 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 so E daí eu morizo aqui, vou puxar nessa América Se quiser tocar, mas eu não quiser, mas Ele precisa ser você, mas Caralho, vida